Vamos sentar, pra gente falar, pra gente conversar. Deixa eu tomar uma velhinha de água. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, bom dia. É tudo, gente. É tudo. A gente pode entrar na casa de quem? De vocês? A gente pode? Agora a gente tá pedindo permissão pra gente poder... A gente tá, porque a gente somos políticas corretas. Muitos honrados. A gente vai pedir permissão pra você. Pra gente poder... Porque a gente quer fazer o quê? Mudar o quê? Mudar o nosso país, né? Mudar o país, entendeu? Qual que é o país? Qual que é o país? Qual que é o país? É o... O nosso Brasil. O nosso. É o nosso Brasil. Não é só de uma pessoa. É de todo mundo, né? O país... E o pessoal tem no... Não, isso aqui. Não, os brasileiros, né? A gente quer fazer o que a gente quer mudar. A gente quer mudar. Inclusive, a gente tá aqui pra poder levar pra vocês, né? As nossas propostas de candidatos. Porque a gente vai tentar, né? Mudar o Brasil pra gente poder seguir em frente com o mundo melhor. Com o Brasil melhor, né? De primeiro mundo. De primeiro, mas subdesenvolv... Com pessoas que são... Subdesenvolvidas. Subdesenvolvidas. Onde aqui no Brasil... Tá caindo o que, amiga? Nada. Continua. Continua. Onde o Brasil, ele tem, assim... Um índice muito alto, né? Que é a questão de índice alto. De índice alto. De corrupção. De... Tudo alto. De fome zero. De que mais? De falta d'água. De falta de... De falta de... Falta de emprego. Polícia, de emprego, de... De emprego, de tudo. Não, em polícia não. Porque polícia, eu acho que tem muita polícia, né? Eu acho que devia deletar a meia polícia desse Brasil. Porque eu sou saco cheio, gente, de polícia. Porque outro dia eu fui lá na minha mãe... A polícia me parou no meio da avenida. E eu tava com pressa, gente. Porque minha mãe tava com visita em casa. E a polícia me parou. Eu cheguei atrasada. Ai, que absurdo. É muito absurdo. Eu acho que devia deletar meia, meia, meia mundo de polícia. Ou então pode ter um policial pra intergente que tem que ser presa. Que tem que ser presa. Então a gente fica aí querendo só ir na casa da mãe. Que é uma pessoa assim, ó. Eu sou assim, né? Uma pessoa certa. Ela tem essa cara assim delicada, esse rosto assim. Esse corpo que tá um pouco gordinha. Tá um pouco gordinha. Ela tá gordinha. Mas o que a gente pode fazer pra mudar isso? Essas pessoas que atrapalham, entendeu? Eu acho que a gente não pode ficar atrapalhando os outros. Entendeu? As coisas que acontecem, sim, né? Olha, eu acho que devia estar palhaçada aqui. Acabou. Mas é que eu tô falando. Eu não tô gorda, não. Eu não tô gorda. Eu já falei que eu não tô gorda aqui. Então, mas eu... Pode continuar. Eu vou continuar. Continua. Eu só pra deixar claro, eu não tô gorda. Então. O Brasil, gente, ele precisa de muitas mudanças, né? Inclusive, a gente tá aqui, né? Pra poder declarar pra vocês Nossa candidatura A... 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 A presidente. Presidente. Porque o meu foi pra ser presidente, né? Eu sou vice-presidente. Inclusive, assim, eu tenho muito... A gente tem muita chance de ser presidente. Porque a gente é formada. A gente é analfabeta. A gente tem emprego, né? O que você deu? O Lula não tem nada. Não tinha nada. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Tinha só uma carroça de galo e virou presidente. E analfabeta. E perdeu um dedo ainda. Então, eu acho que sim. A gente tem chance, né? A gente tem chance. Então, amiga, fala pra eles a sua postura, né? Como candidata. Então, eu tô falando aqui pra ela. Tava conversando com ela aqui, bebendo essa água. Uma aguinha. Uma aguinha. Calor. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai permitir que as pessoas casem com o que elas quiserem. Que as pessoas usem apenas roupa de grife. Entendeu? Nós só vamos usar roupa de grife. Todo mundo. Vai ser roupa de grife para todos. Para todos. Entendeu? E também vamos permitir, eu não vou falar que tem permissão, mas alguma coisa a ver com fumar. Então, fala a sua candidatura. A sua paca é só aposistada. Como assim? Eu sou a vice-presidente. Acabei de falar. Ah, é? Ah, tá. Acabei de falar. Eu vou pedir o que é presidência pra garota e a garota não percebeu. Eu não escutei. Então, assim, o que a gente tinha conversado era vice-presidente, né? Aham. É? É. Então tá. Eu tenho número pra candidatar. Você vota nela que o número é? O meu número, gente, é 13,50, viu? Você só clicar lá na maquininha quando você for votar lá. Aí aparece o rostinho dela, o vice-meu. Aparece o rostinho da Ramonete e da sua amiga lá do latinho, pra gente poder levar esse Brasil pra frente. Pra frente. Pra frente. Porque voltar pra trás não tem jeito, né, gente? Porque, inclusive, se voltar, a gente vai acabar entrando na Primeira Guerra Mundial, né? Vai virar uma confusão muito grande. Então? Então, é isso que a gente... Agora você fala aí. Então, meu número é 13,50. Eu peço o seu voto e a gente vai estar colaborando pra vocês, cidadões brasileiros que moram no Brasil, né? Muitas coisas, viu, gente? Inclusive, a gente vai ter muita coisa pra vocês, tá? Então eu queria deixar o meu muitíssimo obrigada, viu? Vote na gente. Se você quiser um país bom, 13,50, tá bom? Um beijo da Ramonete e um beijo da Vice-Presidente. Bye! Vai parar o vídeo, Ramonete. Ramonete, vai parar o vídeo. Eu acho que você não tinha necessidade de falar grosso comigo naquela maneira. Eu tava tentando explicar a situação, Ramonete. Sai, se tá!